Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, venho para mais um vídeo informativo. Notícia envolvendo a Xuxa Meneghel, mas antes peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sino de notificação. Xuxa Meneghel precisou cancelar os seus compromissos da carreira depois de testar positivo para a Covid-19. A apresentadora se ausentou de um projeto da Disney. O filme Uma Fada Veio Me Visitar, baseado no livro de Talita Rebouças. Assim que descobriu a doença da pandemia, a artista repousou em sua mansão no Rio de Janeiro. A loira está isolada no local para evitar a disseminação do vírus. Segundo informações de Gabriel Perline, colunista do IG Gente, a rainha dos baixinhos apresentou sintomas leves da doença, mas com rouquidão e voz anasalada. Depois que o resultado do teste de Xuxa saiu, outros atores do elenco precisaram realizar o exame para ver se também contraíram a doença. O filme infantil da Disney será lançado em 2023 no serviço de streaming da empresa, o Disney+. Esperamos que a Xuxa se recupere e logo volta a fazer o que gosta. Vocês gostam da Xuxa? Deixe uma nota para ela de 0 a 10. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.